Fala povo, bom dia, boa tarde, boa noite, olha o tamanho da cara do rapaz, parece um, olha o cabelinho que bonito que está, vocês estão bem ou não? Por aqui tudo certo, olha, estiloso, olha o ventinho batendo no topete, o trem bonito, né? Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui para o nosso amigo Wilton Couto, que fez um comentário no vídeo, e eu vou responder esse comentário para ele, mostrando para vocês o que ele deve fazer para resolver o problema dele, tá? Então a gente está sempre tentando resolver os problemas, resolver os problemas não, Então, a gente está sempre tentando deixar vocês contentes, né? Felizes com os conteúdos que a gente passa, então quando vem algum comentário, os comentários que vem, a gente lê, tanto eu quanto meu irmão, e responde dentro do que a gente sabe fazer, do que a gente consegue responder e consegue auxiliar, se a gente consegue auxiliar, a gente tenta responder, tá bom? Então vamos lá, deixa eu mostrar a tela aqui para vocês Olha aqui a pergunta do nosso amigo Wilton Couto Realmente muito top esse banco Eu assisti o vídeo, já pausei e fiz o Pix na hora, já recebi o arquivo que fiz e fiz um teste do encaixe, primeiro antes de cortar tudo Mas está ficando muito largo Estou usando uma fresa de dois cortes retos Com a fresa de 3.185 milímetros Executando o corte por fora O que pode estar acontecendo Obrigado pelo canal, já sou inscrito Ok? Então vamos lá Então o que está acontecendo, nosso amigo Wilton O que acontece é o seguinte O arquivo foi feito por uma fresa de 4 milímetros Até talvez eu não tenha falado isso no vídeo Não tenho certeza se eu falei isso ou não Como você está usando uma fresa de 3.175 Ela não vai ficar com a medida correta O que eu vou explicar nesse vídeo aqui Como que você faz para acertar esse arquivo da maneira como eu faço Não estou dizendo o que está certo ou o que está errado Estou dizendo que é a maneira como eu faço Vamos lá Então o que eu vou fazer Primeira coisa eu vou abrir o arquivo Então vamos lá O que eu vou fazer Eu vou aqui em vetores Cadê meu mouse Vou lá em vetores Importar Vou onde está a pasta dos arquivos No meu caso Está aqui Bancos para e-mail DXF1 bancos Vou abrir Ok, então está aqui o arquivo dos bancos O que você pode acertar aqui Estou falando do Articam O processo talvez no Aspire Ou em outro arquivo Pode ser que não seja o mesmo Então o que você tem aqui Você tem aqui Esse tamanho aqui Que é o tamanho do encaixe Então eu venho aqui na minha ferramentinha Aqui de Ferramenta de medição E pego aqui nesse canto Até nesse canto aqui Está me dando O comprimento Cadê? Distância Ó 18.2 milímetros A distância lá Tá? Da linha até ali Está dando 18.2 Imaginemos que o seu MDF Você pegou o paquímetro lá E você Você pegou o paquímetro E foi medir E não dá 18.2 milímetros E não dá 18.2 milímetros O seu MDF O seu MDF Por exemplo Vou fazer uns riscos aqui Então você tem o seu MDF Vamos lá Então vamos começar pelo começo Então o que a gente mediu lá? 18.2 milímetros Isso aqui é o que? É medida MDF Tá? Então a medida do MDF Lá no software Está 18.2 Aí o que eu faço? Eu venho aqui Seleciono tudo isso aqui Selecionei tudo Venho aqui nessa opção aqui Transformar vetores E pego um desses valores aqui Pode ser o de cima Ou o de baixo Então eu vou pegar o de baixo Que é mais fácil de calcular 5.3.3 Então eu coloco numa outra coluna aqui Aqui eu coloco como Tamanho do arquivo Tamanho Arquivo Tá? Então ali está dando 5.3.3 Vou pegar o eixo Altura, tá? 5.3.3 Ponto 8 9 8 Então esse é o tamanho do arquivo E a medida que está Lá no desenho Está 18.2 Mais o teu Mais o teu MDF Como você falou que ficou folgado Vamos imaginar que você mediu O culpa quinto lá E está dando 17.6 Isso aqui é um Um valor jogado ao ar aí 17.6 O que você vai fazer? Lembra da regra de 3 lá da escola? Você vai multiplicar cruzado Você vai pegar o valor de 17.6 Que é o valor que você quer que chegue E multiplicar pelo valor que você tem Que é 5.3.898 E o resultado disso Você divide pelo valor que você tem no arquivo Tá? Então esse aqui é o valor Vamos anotar aqui Valor MDF Esse 18.2 aqui é o valor Do arquivo Tá? E esse aqui é o tamanho Tamanho No desenho Então você vai fazer isso Vai multiplicar cruzado Né? E dividir Multiplicar um pelo outro E dividir Então vamos lá para a calculadora Então o que nós vamos fazer aqui na calculadora? Nós vamos multiplicar o valor de 17.6 Opa 17.6 Opa 17.6 Que é o valor Que eu joguei Que está dando TMDF Por exemplo Eu vou multiplicar pelo valor Que está lá Da largura Da altura Perdão 5.3.3.838 Deu esse resultado aqui E esse resultado Eu divido pelo valor Que está no arquivo Então 18.2 No caso Então Esse valor De 516.2389 Eu coloco aqui Ele está com 533 E eu preciso colocar 516 Tá? Então vamos lá Isso aqui eu posso copiar Tá? Ó Copiar Copiar Eu venho aqui E cola Então CTRL V Opa Não dá Não dá Não dá Então vamos digitar 516.2389 516.2389 516.2389 Não vai mais do que 3 casos Tá bom? E dou um aplicar Ele diminuiu aqui Agora Para a gente ter certeza Que deu certo A gente vai pegar A mesma ferramentinha De medição Lá Tá? Vamos aproximar Aqui E vamos ver Se realmente Alterou o tamanho Aqui Então daqui Até aqui Está dando 17.598 Que a gente queria 17.6 Tá bom? Ficou um valor Ok Tá bom? Então É isso Aí caso Venha a não dar Por exemplo Que não Você faça O arquivo É É E não dê certo Caso venha Não dar certo Aí você vai ter que Ajustar Até que fique Correto Com as Folgas Vamos usar Usar esse termo Da tua máquina Se a tua máquina Tiver folga É Pode não chegar Nessa mesma Precisão Tá? Mas para você Ajustar os tamanhos É sempre baseado No material Que você vai Usinar Entendeu? Então Esse aqui É o arquivo Que você Fez Né? É É O arquivo Que foi cortado Lá Para você E não Deu certo Então você tem Que ajustar Essa distância Aqui Daqui Até aqui Tá? Então sempre Dessa forma Tá bom? Espero que o vídeo Tenha sido Tenha ajudado De alguma forma Se não ajudou Deixe nos comentários Aí Se tiver mais Beleza pessoal Então O vídeo de hoje Foi esse Vídeozinho Não tão rápido Mas é Acho que explicativo Que deu Imagino eu Que deu para entender E é isso Tá bom? Qualquer dúvida Que você tiver Faça como o Milton Aí Já comenta aí Que o que tiver Nosso alcance A gente Responde Tá bom? Um abraço Até o próximo vídeo